No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês um abafador eletrônico compacto, leve e com excelente custo-benefício, o abafador Crest da NTK. Então se prepara que o vídeo vai começar. Quem pratica o tiro esportivo sabe da importância dos protetores auditivos, também conhecidos aqui no Brasil como abafadores. Isso porque os estampidos provocados pelos disparos são de fato muito altos e podem prejudicar a tua audição a curto, médio e longo prazo. Por isso os abafadores são tão populares entre os praticantes do esporte, principalmente esses do tipo concha, que são externos e cobrem totalmente as tuas orelhas. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês o abafador eletrônico Crest da NTK, que é compacto, leve e com excelente custo-benefício. Um equipamento perfeito pra prática do tiro esportivo. Com um projeto moderno e pesando apenas 460 gramas, o abafador Crest é construído em polímero de alta resistência e também PVC. Todo reforçado pra garantir uma maior resistência e durabilidade. Esse abafador possui um sistema de regulagem rápida nas laterais e as duas conchas são acolchoadas pra garantir um maior conforto durante a utilização. E também, como vocês podem ver, essas conchas são compactas e bastante discretas. Outro ponto muito interessante desse produto é a facilidade no armazenamento e transporte, tendo em vista que quando dobrado, ele fica bastante compacto e fácil de carregar na tua mochila do clube. E claro, esse é um abafador eletrônico. Ele possui um microfone aqui na lateral que vai captar e amplificar os sons ao teu redor. Te mandando esses sons através de dois fones que existem um em cada concha. O sistema desse abafador possui um sensor bem interessante que corta automaticamente qualquer barulho que ultrapasse 85 decibéis, como os estampidos dos disparos. E ao fim desse estampido, o microfone volta a se ligar também automaticamente e tu volta a ouvir de novo tudo que tá acontecendo em volta de ti. E pra vocês conseguirem ter uma ideia de como esse sistema funciona, eu instalei o meu microfone de lapela que eu utilizo aqui pra gravar os vídeos no interior da concha e prendi aqui o fone numa superfície rígida. Então o som que vocês estão ouvindo agora tá saindo direto, sendo captado diretamente pelo microfone. E agora eu vou seguir aqui falando normalmente, só que daí do nada eu vou chegar aqui perto do microfone, instalar os dedos e vocês conseguem ver que ocorre sim esse corte de sinal quando o barulho é muito alto. Então esse sistema é bem interessante. Dessa forma tu vai conseguir conversar com os teus colegas durante os treinamentos, instruções e competições, sem precisar ficar gritando ou tirando o abafador pra entender o que tá sendo dito. E isso com certeza vai te ajudar bastante durante esses cenários. Logo abaixo do microfone existe um controle que te permite, além de ligar o abafador, também regular o volume da sua amplificação. Esse produto funciona com duas baterias que tu consegue instalar com facilidade ao abrir a concha onde fica localizado o microfone. E pra abrir essa concha não tem mistério, é só colocar os dedos aqui no interior e puxar levemente que a concha se abre e tu consegue acessar, além aqui da espuma, todo o sistema elétrico. Se tu te interessou por esse produto e quer saber mais, eu super recomendo que tu acesse as redes da NTK e eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar o like, de comentar aqui embaixo, mandar pros teus amigos e claro, não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima!